O futuro. Não queremos que ele seja igual. Queremos que ele seja melhor. Pra onde vamos agora? E o que o futuro nos reserva? Ele que já está aqui e merece ser compartilhado. Não é o que vem na nossa direção. Pra onde a gente aponta. Ninguém conhece o futuro. E mesmo assim, ele tem grandes planos pra nós. Não há nada como o sonho pra criar o futuro. Mas podemos fazer ainda mais do que sonhar com ele. Podemos inventar o futuro. Nós somos a Fundação Telefônica Viva. E escolhemos inventar o futuro por meio da inovação educativa. A educação que é empreendedora, voluntária, tecnológica, inclusiva, colaborativa, inovadora e surpreendente. Porque um país não pode exigir o seu lugar no futuro. Tem que pedir com educação.